Olá pessoal, boa noite, vamos retomar a nossa live, segunda etapa desse papo fantástico que é o papo do dia a dia nosso com a doutora Sandra a respeito da qualidade do sono, deixa a gente retomar, isso, o que a gente consegue prometer com relação ao Debra Talks é isso, ele flui de uma maneira que a gente nem percebe, a hora que você vê você já conversou uma hora, o volume de interação e perguntas não tem aquela coisa limitador, eu brinco assim, a gente tem uma carência de perguntar besteira porque é a hora de perguntar e não ir com dúvida para casa e o mais legal, os profissionais eles se sentem numa maneira super tranquila de trazer a visão do dia a dia, você ouve a suspeita porque além de ser belíssimo especialista você tem um papel de mãe, você consegue ter essa lente que a maioria das pessoas que estão interagindo aqui com a gente tem, isso é muito sadio, muito legal, mas deixa só o pessoal retomando as conexões para a gente retomar e aí a gente vai descendo pelas nossas considerações finais e alguns pontos importantes, a gente cobriu muita coisa bacana e eu queria que você explorasse agora o seguinte, essa percepção da criança acordou ótima, está bem, etc, legal, você estava comentando, mas e as situações onde eu tenho e identifico as dificuldades, como conduzir, como tratar, se o sono é muito ativo, a gente já conversou vários, o sono ativo demais, a pessoa acorda, você já deu uma dica, a pessoa que acorda com coceira, não estimula no acordar porque senão depois é difícil de voltar, então assim, mas dentro das pessoas, quando elas começam a identificar distúrbio, a gente falou do ronco, a gente falou de várias coisas agitadas, como conduzir isso para que, primeiro, isso tem tratamento? A gente sabe que sim, como que eu volto e atinjo uma plenitude de qualidade de sono? O que fazer? Então, assim, se há uma questão que incomoda a família, incomoda os pais, incomoda a própria criança com queixas diurnas, né? Acho que é importantíssima a procura de um apoio, né? Então, esse apoio pode se iniciar com o pediatra da criança para averiguar se isso é algo factível da faixa etária ou de um salto de evolução, né? De fase da criança, porque muitas vezes pode ser passageira, a criança pode ter uma semana, duas de algum distúrbio de sono e isso passou, não há necessidade de um dia que você tenha qualquer distúrbio e você já buscar alguém, né? Mas se isso é algo realmente que se mantém, eu não vejo dúvida a respeito disso que você precisa realmente ir em busca de ajuda, né? Porque isso vai refletir na tua também qualidade de vida, né? A tua qualidade de vida pode se alterar, né? Então, a gente precisa ter essa ajuda, né? Fundamental. E tem muita coisa que a gente pode fazer, então pensando na parte comportamental, tem todas essas orientações e lógico que cada uma, na medida em que a gente interroga a família, a gente descobre mais detalhes que podem aparecer para ajudar, né? Quando a gente vê um paciente que pode ter uma queixa de distúrbio respiratório, então a gente precisa investigar, em alguns casos pedir a polisonografia, outros não, mas assim, em criança a causa mais comum de alteração respiratória é a hipertrofia adenoamidaliana, né? O crescimento das amígdalas e da adenoide, que isso a gente consegue facilmente fazer o diagnóstico e a qualidade de vida da criança muitas vezes melhora de uma forma, assim, muito importante, né? Então... Nessa linha da amígdala, a gente recebeu uma pergunta também específica, o desvio de septo, assim, é outra coisa que atrapalha muito o sono. Isso tem correção? Funciona? Porque a gente recebeu uma pergunta assim, ah, eu fiz a cirurgia, mas voltou do mesmo jeito. Não, não, é uma cirurgia... A desvio de septo, a cirurgia tem que ser assertiva, tá? A cirurgia de desvio de septo é pra... é pra resolver, não tem volta. Não tem meio do caminho, exato. Não é pra voltar, é pra ter uma resolução completa, assim como hipertrofia de adenoide e hipertrofia de amígdala, tá certo? Há a cirurgia do corneto inferior, que é também chamada cirurgia de carne esponjosa, que é da carne do corneto inferior, isso a depender da questão, do motivo, pode haver um crescimento ao longo de década e de você ter que reabordar. Isso pode acontecer, mas é mais... no resto não é comum. Fez, tem que resolver. Agora, tem uma pergunta aqui, que ela é quase uma muleta, dependendo da forma de tratar, porque eu achei super interessante essa pergunta e acho que faz sentido, a gente percebe isso. Tem muita gente que funciona à noite melhor do que funciona durante o dia. Eu falo em termos de estudar, concentrar, fazer, etc. E aí, como que você usa todo o ritual que você desenvolveu e fez, cresceu? E como é que você acorda recuperado no outro dia? Como é que a gente faz isso? Isso dá pra lidar com isso? Como? Dá. É que, na verdade, existem os cronobiotipos de cada um. Então, tem pacientes que são mais matutinos, tem pacientes que são mais despertinos, tem pacientes que são longodormidores e tem pacientes que são curtodormidores. Todo mundo gostaria de ser um curtodormidor. Curtodormidor, óbvio. Gostaria de dormir pouco e tá 100%. Zero. Mas tem pacientes que são muito vespertinos e muito matutinos. Ou seja, tem pacientes que não conseguem ficar acordados nove, nove e meia da noite, estão indo dormir. Que são os mais matutinos e os vespertinos são aqueles que só conseguem funcionar bem no final da noite, né? Então, realmente, existe um cronobiotipo, quer dizer, isso tá na genética da pessoa, né? E em alguns momentos a gente às vezes precisa mudar, existem tratamentos específicos pra você conseguir trazer esse ritmo biológico da pessoa um pouquinho mais pra frente ou um pouquinho mais pra trás. Tá? Aí, Janine, pronto? É, é, não. Às vezes a gente já tá trabalhando, troca mensagem tarde, no outro dia cedo já tá funcionando, é aquela questão. Tem gente que dorme pouco e funciona, é o ideal, né? Mas a conta chega, chega uma hora que você vai acumulando pelo volume. Mas então isso é fato, não é uma... Cada pessoa tem seu tipo e tem que identificar o que te deixa mais confortável e melhor. E se isso tá incomodando a sua rotina, busque ajuda, que tem como ajudar a mudar esse ritmo desse jeito que tá te incomodando. Aqui na Débora a gente fala muito isso assim, não se sabote, não fique... Porque tem uma coisa que é muito forte, você já colocou nos grupos no WhatsApp, as mães elas têm uma união muito forte, elas trocam muita informação. Então, nem tudo que às vezes serve pra um vai servir pra outro assim, procura um especialista, é tudo que a gente sempre fala aqui na Débora, assim... A gente é super aberto a escutar, o meu é assim, o meu é aquela, mas assim, procure um especialista. Se começou a te incomodar, se começou a ter recorrência, procure alguém que vai te ajudar. Exatamente, porque aquela coisa que deu certo pro vizinho pode não dar certo pra você. Perfeito, perfeito. Sanda, eu acho que foi fantástico o bate-papo, eu acho que ele, eu acho que você, eu acho que todo mundo viu você como se estivesse dentro da sala de casa, na penumbra, ajudando naquele desespero, pelo conforto, pela forma de trazer uma visão prática, experiências no dia a dia e ajudar de fato as pessoas. A gente tem muito tema pra conversar e fazer, adorei a ideia de você compartilhar o conteúdo, acho que vai ser super rico, importante, e depois que a gente fazer também, nós podemos fazer algumas séries de vídeos curtos pra entrar no nosso canal do YouTube com algumas dicas, que eu acho que é muito... A gente tem tido uma visão muito legal, então a gente combina isso, pode ficar tranquilo. Pode me chamar, exposição, tá bom. É, hoje eu falo, vocês ficaram sem a presença da doutora Rosali, eu ocupei esse pedaço aqui, foi um prazer, mais uma vez uma... A gente aprende muito esse projeto e conversar com as famílias pra gente também é muito legal. Eu gostaria de deixar com você agora as suas considerações finais, os pontos que você achou que alguma coisa não ficou ainda em destaque, que você gostaria de trazer. Fica à vontade, seu, eu te agradeço mais uma vez pela sua agenda, pelo desprendimento de vir nos ajudar e participar desse projeto que é voltado diretamente pras pessoas e pras famílias. E eu agradeço mesmo. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Imagina, eu queria agradecê-los por terem lembrado de mim, pra Janine ter lembrado de mim, realmente, eu acho que nada é por acaso, né, então eu entendo como umas coisas que acontecem na vida que não são coincidências, né, então eu gostaria de dar um abraço apertado em todos os pais de crianças com epidermólise bolhosa. Eu não tenho um filho com epidermólise bolhosa, mas são desafios diários que a gente supera, né, de comportamento, de birra, de adolescência, enfim, né, e lembrar que acima de qualquer doença eles são crianças, né, que exigem da gente de qualquer forma, com qualquer dificuldade, mas a gente tem que estar lá pronta pra vencer, então eu realmente compartilho um grande, é um grande prazer pra mim estar aqui falando um pouco e podendo compartilhar um pouquinho do que eu vivi, do que eu aprendi, tá? Fico à disposição, meu Instagram também tá aí pra quem quiser acompanhar o que eu faço, é, foi muito gratificante estar aqui, muito obrigada. Eu acho que não poderia fechar melhor do que uma mensagem de uma das mães, a Inca, ela acabou de colocar aqui que ela amou a live, e ela fala se ela tivesse escutado essa live há 18 anos atrás, como teria ajudado e facilitado a vida dela, então, ou seja, com essa mensagem eu faço as palavras dela, acho que de todos que participaram, assim, foi ótimo, acho que você trouxe uma perspectiva de dia a dia, de prática, e muito legal pra gente, nós é que temos que agradecer, e a Débora tá aberta pra gente estar trocando informações, seguir, traz as suas informações via Instagram, do jeito que for que nós vamos compartilhar com a nossa comunidade. Mais uma vez, eu agradeço a todos que participaram, a interação muito boa, muito obrigado, e Sandra, mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença e agenda. Teve uma pessoa que pediu o Instagram aqui, por isso que eu coloquei, tá? Legal, legal. Pessoal, toma nota, foi a tia Sônia, foi a tia Sônia Monteira, tia Sônia. Doutora Sandra Doria, underline sono, podem seguir lá, gente, e acompanhe nas redes sociais da Débora, que a gente também vai divulgando e vai fazendo. E vamos fortalecer a nossa campanha vira do avesso, o mês de outubro é o mês que a gente, o ano inteiro é importante, mas o mês de outubro nosso é o mês marcante, a gente tem que fazer a nossa presença e aumentar, então quem ainda tem os seus posts, faça os seus stories, marquem a Débora, e mais uma vez eu agradeço essa noite de um bate-papo espetacular com um tema super relevante. Muito obrigado, viu, Sandra? Um prazer também enorme te conhecer. O prazer foi meu. Maravilha. Obrigado, gente, um grande abraço, boa noite. Boa noite.